Diz a Bíblia então que no contexto missionário, Deus vai passar a Noé a incumbência de uma grande obra missionária sem precedente nenhum. Porque a Bíblia nos diz no livro de Hebreus, capítulo de número 11, que não havia subido ainda. E Deus passa a Noé e diz, olha Noé, eu vou destruir a terra com um dilúvio, mas faça para você, para a tua salvação e para a salvação da tua família uma arca. Construa uma arca para a salvação da tua família. Diz a Bíblia que Noé é muito obediente, ele constrói, os irmãos conhecem bem a história. E diz a Bíblia então que veio o dilúvio e destrói toda a terra, mas Deus salva Noé e a sua família. Observe que agora o contexto missionário se encaixa dentro de oito almas. Diz a Bíblia que o dilúvio vem e destrói a terra. E agora Noé e a sua família estão na imprensa de dar continuidade a esta obra missionária. E que obra é esta? Uma rede obra que Deus ia fazer de restauração dele para o homem. E Deus escolhe Noé e a sua família. Aí nos diz a Bíblia então que sem o seu filho mais velho, ele vai tomar para si essa responsabilidade de dar continuidade a esta geração. A Bíblia então vai nos dizer que sem ele vai gerar filhos. Diz a Bíblia que sem ele vai gerar o Fajate, o Fajate vai gerar Éber, Éber vai gerar Belém, Belém vai gerar Selú, Selú que vai gerar Naô, Naô vai gerar Terá e Terá vai gerar Abel. Observe que agora no capítulo 12, que coisa linda, pastor. Capítulo 12, do livro de Gênesis. Deus ele vai lá numa terra idólatra chamada Urtos Caldeus. E Deus ele olha o homem por nome de Abraão. E Deus vai dar a Abraão a maior responsabilidade de toda a vida do Antigo Testamento. Porque era Abraão que ele ria. Foi Abraão que Deus escolheu, melhor dizendo, para dar continuidade a esta linhagem. Diz a Bíblia que Deus chega a Abraão e Deus vai dar uma grande responsabilidade. Vai dizer ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Observe que o texto não diz que Deus vai dar. Deus diz, eu apenas te mostrarei. É a Bíblia que diz. Mas aqueles que são cheios de Deus, observem que ele não questiona. Quem não fica na dama de Deus, mas pergunte o bom o que eu vou fazer. Ele simplesmente obedece a palavra do Senhor. E foi isso que Abraão fez. A Bíblia diz que então Abraão, ele toma para si também aquela responsabilidade. E a Bíblia diz que Abraão vai dando continuidade. Abraão vai gerar Isaac, e Isaac vai gerar o pobre. Aí a Bíblia diz que Jacó, ele foge do seu irmão em Saúl. E vai habitar no deserto de Padarã. E quando ele chega no deserto, ele tem 12 filhos de Isabel. A Bíblia então vai dizer... Que quando Jacó, ele está no deserto, Jacó fica com essa responsabilidade também. Passaram dos seus antepassados. Interpreende ele de dar continuidade a essa minhagem. Alguém sabe o que é da minhagem de Jacó, que vai sair de 12 filhos de Isabel? Diz a Bíblia... Que ele tem 12 filhos. Jacó, ele vai gerar... Cúpio, Simeão, Levi, Judá, Zedulon, Hazé, Gade, Judá, José e Benjamim. Na verdade também. Observe agora que já no capítulo 10, número 49. Quando chega no momento de Jacó, ele abençoar os seus filhos. E de passar aos seus filhos também essa incumbência de dar continuidade a essa minhagem. Dando a eles a autoridade da primeira genitura. Diz a Bíblia que pela linhagem o seu primeiro filho era Rubem. Aí diz a Bíblia que quando Rubem se achega até Jacó, Jacó diz... Olha, Rubem... Tu és um turbulento feito às águas. Tu és a força do meu vigor, mas não será você. Você subiu ao leito do seu pai e o contaminou. Não será você. E diz a Bíblia que pela linhagem, pela ordem, pastor. Seria assim, Simeão e Levi. Mas aí quando os dois se apresentam ao seu pai. Ele diz, olha, Simeão e Levi. A espada de vocês é instrumento de violência. E também não será vocês. E pela ordem vem Judá. E diz a Bíblia que quando Judá lhe entra na presença do seu pai. O seu pai expressa a sua alegria. E diz, olha Judá. Tu és um liãozinho despertado da presa. Quem o despertará? A sua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. E o certo de autoridade nunca sairá da tua tenda. E diz a Bíblia agora que Judá lhe toma para si essa responsabilidade de dar continuidade à linhagem. A Bíblia diz, então, que Judá vai gerar filhos. Judá lhe vai gerar Beguês. Beguês vai gerar Esdô. Esdô vai gerar Arão. Arão vai gerar Abinadáve. Abinadáve vai gerar Nasson. Nasson vai gerar Salom. Salom vai gerar Boaz. E Boaz vai gerar Gessé. E Gessé vai gerar Adabir. Agora me serve que a Bíblia diz que Deus vai ganhar do céu. E vai dizer, achei um homem segundo o meu coração. Que vai cumprir o meu propósito na terra. Deus acha Adabir segundo o seu coração. Lá de dentro das ovelhas do seu pai. E o que eu acho o líder de Deus, quando ele chama Adabir. Ele viu o profeta Samuel. Eu me serve que a Bíblia diz que Samuel chega na expectativa de encontrar um homem formoso e bonito. Porque eu me serve que a Bíblia vai dizer que quando Deus escolhe Saúl, a Bíblia diz que do pescoço para cima em toda Israel, não havia homem mais formoso do que Saúl. Então, Samuel, ele segue aquela perspectiva. Eu vou encontrar um homem formoso, um homem bonito. Que vai guiar o seu povo. Mas eu me serve que quando ele chega, ele vê passar todos os filhos. E eu me serve que ele faz uma pergunta ao pai de Davi. Acabou-se o manseco. E diz a Bíblia que ele responde, olha, tem um menino, mas é pequenininho, é o mais novo. E está lá de trás das ovelhas. Faz tanto, meu repai. Observe que em algumas traduções, você vai encontrar um ponto de interrogação. E nós sabemos que no nosso concabulário, quando tem um ponto de interrogação, a pessoa está acabando aquela conversa. E escreve uma coisa que a gente está dizendo, olha, vamos mudar para outro assunto. Mas não, quando Deus escolhe, está escolhido. O homem pode até colocar um ponto. Mas quando Deus escolhe no céu, não adianta, irmãos. Ele pode estar escondido, pode estar no anonimato. Mas quando Deus escolhe no céu, oh, aleluia. Não tem demônio na terra que esconda ele. Se você crê nessa palavra, é meu filho. Não tem demônio na terra que esconda ele.